Bem-vindo a mais uma entrevista do Fotografia Patch Unleashed. E hoje eu tenho o prazer de receber a Beatriz Welder. Ela é uma jovem fotógrafa alemã-portuguesa de apenas 22 anos. E desde pequena ela adora estar junto com os animais, especialmente os cavalos. E a fotografia dela de cavalos é linda, por isso eu convidei ela para estar aqui com a gente hoje, bater um papo sobre isso, Fotografia Equina. Bia, bem-vinda ao canal Fotografia Patch Unleashed. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, também é um prazer para mim estar aqui. Eu, assim, começada só da fotografia, estar aqui já numa entrevista, e eu sinto muito honrada, não é? Ah, que bom. É um prazer. Eu conheci a Beatriz no Instagram, por acaso. Eu conheci ela no Instagram. E eu convidei a Beatriz para participar do grupo. Fiquei meio como uma stalker para ela. Vem participar, eu quero ver as suas fotos de cavalos. Porque a minha intenção já era isso, trazer você para uma entrevista. Não tem muitos fotógrafos brasileiros, portugueses, que estão trabalhando com fotografia equina. E eu acho que você tem um trabalho, assim, maravilhoso. E eu acho que você tem que agregar para a gente, para a comunidade, para os fotógrafos pets, que queiram estar iniciando, né? Fotografando cavalos. Então, é um prazer ter você aqui com a gente. Se apresente, né? Eu falei um pouquinho sobre você no início, mas se apresente. Fale quem você é, de onde você é. Você também não está no Brasil. E fala um pouquinho para a gente como você começou essa carreira na fotografia pet. Eu já sempre, desde pequenina, tive muito contacto com os animais. Portanto, como já com outras entrevistas que eu tenho visto também, as pessoas começam fotografia pet por causa do seu próprio animal, não é? E comigo foi igual. Eu comecei a fotografia pet já, desde pequenininha. A minha mãe tinha uma câmera e eu usava sempre, estava sempre a fotografar tudo, assim. E depois, aos mais ou menos 14 anos, acho que foi 14, 15, a minha mãe decidiu comprar o nosso primeiro cavalo. E foi aí que eu comecei a focar nos cavalos, na fotografia. Em vez de ser para tudo, não é? Eu tirava muito fotografia a flores e a coisas normais do dia-a-dia, mas não tirava muito a pets no início. E depois, aos 15 anos, comecei a trocar e a fotografar mesmo os cavalos. E desde aí, pronto, ficou sempre e ficou a minha paixão pelos cavalos. E pronto, eu sou portuguesa e alemã. O meu pai é alemão, a minha mãe é portuguesa. Eu vivo aqui em Portugal, no Porto. E estou cá. Agora, eu vivi muito tempo na Alemanha. Foi daí que eu trouxe também as bases da fotografia equina. Porque eu vejo que aqui em Portugal também há um bocadinho, mas não tão fortemente, como, por exemplo, na Finlândia e Noruega. No norte da Europa, há muita mais fotografia equina do que cá no sul. Aqui não é... Ou pelo menos aqui não há aquela magia que se vê nas fotografias. Mas é mais mesmo para o norte da Europa. Por isso, estou contente em conseguir trazer uma coisa assim mais nova para cá para o sul. E por isso é que também as pessoas têm visto que as minhas fotos são diferentes. Porque eu trago aquele estilo alemão e, pronto, noruega... Noruega? É noruega que se diz? Eu não... Eu falo português, mas tive muito tempo na Alemanha. Então, o meu português às vezes é um bocado encravado. Então, não se preocupe, porque a gente está junto nessa, né? Eu também, meu português às vezes encrava e às vezes a gente fala algumas coisas erradas. Não tem problema, as pessoas entendem, né? Somos... Nós moramos no Brasil e não tem problema. Depois, se a gente precisar, a gente traduz alguma coisa aí ou coloca no vídeo. Sim, sim. Não tem problema. Que legal. Então, você morou na Alemanha há muitos anos. E agora eu entendo, então, porque esse seu estilo de edição é mesmo um estilo alemão, né? A gente, aqui nos Estados Unidos, a gente chama o estilo de edição russa ou alemão, né? Porque é o estilo mesmo de edição europeu, que agora está fazendo muito sucesso, né? Eu vejo no Brasil, as pessoas querem aprender esse estilo de edição, que a foto fica toda desfocada no fundo, está na moda, né? E as pessoas adoram moda. Mas que legal, que legal saber disso. Então, você começou a fotografar faz pouco tempo, porque você é tão jovem. Mais ou menos sete anos, que faço mais focadamente. Mas agora mesmo, profissional, como estou a fazer agora, só desde setembro do ano passado. Tive um ano, o último ano da faculdade, que eu estudei design interiores cá em Portugal, os últimos três anos. E só no último ano da faculdade tive uma cadeira de fotografia. E foi aí que eu aprendi as bases para fotografar em manual, que eu antigamente... Antes não fotografava em manual, fotografava tudo em automático. Portanto, só há mais ou menos um ano em que eu comecei a fotografar mesmo a sério. Que legal! Então, imagina onde você vai estar daqui um ano, dois anos, cinco anos. Nossa, certeza sim! Futuro promissor, com certeza, eu acho, né? Você, com a sua carreira. Começando agora, você já tem esse trabalho lindo. Imagina, né? Uma profissional daqui cinco anos. Parabéns! Então, você começou por causa desse cavalo. Qual o nome dele? É Zazu. Por acaso, ela já morreu, mas... Mas, pronto, foi ela que inspirou, que começou isso tudo. É, é sempre assim, como você disse, né? Muitos de nós fotógrafos começamos inspirados pelo nosso próprio pet. Falando, então, um pouquinho, né? Sobre fotografia de cavalo. A gente... Cavalos são lindos, animais lindos, intuitivos, né? Espirituais. Eu acho de uma energia, assim, incrível, né? Eu fotografei cavalo só duas vezes. Porque moro numa área urbana, né? Não é uma área que tem... É muito típico, né? Ter cavalos. Quando fotografei, tive que viajar duas, três horas para poder fotografar cavalos. Mas amei a experiência. Amei a experiência. Adoraria, sabe? Fazer fotografia de cavalo sempre. Mas, na sua opinião, qual que é a maior diferença entre fotografar cachorros e cavalos? São animais, né? Portes diferentes. Qual é a maior diferença para você, como fotógrafa? Porque você fotografa os dois, né? Você faz cavalo e também faz cachorro. Eu acho que a maior diferença é o tamanho. Os cães são... E se o cão estiver treinado, são mais fáceis fotografar os cães do que os cavalos. Porque o cão, tu dizes, senta. E ele fica sentado. Pelo menos uns minutos dá para tirar muita foto. No cavalo, temos de pôr sempre a câmera a funcionar mais rápido. Porque há um momento em que ele está assim e depois já está outra vez assim. Então, se for um cavalo muito nervoso, eles mexem-se muito e é mais difícil capturar aquela foto que nós queremos. Por exemplo, eu tenho uma fotografia que tiro. Acho que até também mandei, que é eles a pôr o olho. Eu tiro fotografia ao olho deles por cima das costas. E às vezes só para tirar essa fotografia demora para aí uns 20 minutos porque eles não param quietos. Ou então, por exemplo, eles não põem a cabeça de lado de propósito. Nós temos de esperar até ele se mexer sozinho. Demora mais tempo do que um cachorro. O cachorro é mais fácil. Para fazer essa foto demora até que o cavalo esteja na posição que você queira. É isso? Sim. E é preciso tentar chamar a atenção o máximo possível. E muitas vezes é difícil o cavalo olhar. Depende do cavalo. Há cavalos que olham mais facilmente. Há cavalos que não. E aí é muito mais difícil capturar estas fotografias. E às vezes nunca fica como eu quero porque não temos mais tempo. Às vezes já estamos há uma hora a tentar fotografar e não conseguimos. Ah, entendi. Então às vezes isso também... Você nunca diz para o cliente quantas fotos vai ter no ensaio. Porque nunca se sabe. Às vezes num ensaio de cavalos a quantidade de foto poderia ser menor. Não é? Porque demora. Sim e não. Porque eu tenho os meus planos de 7 fotos, de 15 e de 20. E a pessoa escolhe o que quer. Ou escolhe antes ou escolhe depois. E eu tenho sempre fotos que chegam para chegar a esse. Porque eu tiro sempre no mínimo 300 fotos por sessão. Porque o cavalo vai a correr e eu tenho que tirar aquelas em série. Porque é para apanhar mesmo o cavalo a correr. É como nos cães também. Em disparos, né? Então, já que você está falando isso, eu ia até perguntar. Num ensaio, por exemplo, de cachorro, a gente usa brinquedos. Faz barulhos para chamar a atenção. Usa petisco para chamar a atenção do cachorro. No caso da fotografia de cavalo. Existem alguns truques que se possa fazer para chamar a atenção do cavalo. Como é essa comunicação do fotógrafo com o cavalo na hora do ensaio? Portanto, eu acho que o melhor com cavalos é sempre ter uma pessoa, assegurar o cavalo. E outra pessoa, por exemplo, se o dono do cavalo quer estar na fotografia com o cavalo. O melhor é sempre ter mais uma pessoa ao lado para segurar o cavalo. Para a pessoa que esteja na fotografia se concentrar em si e na sua pose e também na sua relação com o cavalo. E a outra pessoa que está ao lado segura no cavalo. E depois, se possível, era melhor ainda ter mais uma pessoa para chamar a atenção. Por exemplo, se eu quero que o cavalo ponha a cabeça para ele... Imaginemos que o cavalo está assim. E eu quero que ele ponha a cabeça assim. Mas fica em pé assim. Temos a pessoa que está com ele, que é a modelo, neste caso. Tem de estar com o cavalo. E depois outra pessoa devia estar atrás do cavalo a chamar a atenção para ele olhar. Por isso é que na fotografia equina é preciso sempre muitas pessoas para conseguir apanhar aquelas poses mais bonitas. O que eu uso muito é esta app. Explica para a gente o que esse aplicativo faz. É só os sons de cavalos. Agora está aqui. Este aplicativo é gratuito e eu uso muito. Que é sons de cavalos. E eles normalmente ficam atentos. É preciso ter cuidado. O melhor é sempre falar com o dono do cavalo e perguntar o que é que lhe chama a atenção. Por exemplo, os meus cavalos, o que lhe chama a atenção é um saco de plástico. Eles ficam logo a olhar. Ai, é comida. Porque muitos deles sabem que plástico quer dizer biscoitos, não é? Portanto, o melhor é falar com o dono e perguntar o que é que lhe chama a atenção. Há cavalos que com estes sons ficam malucos da cabeça e são muito perigosos. Mas, portanto, é preciso ter cuidado. O melhor é sempre falar com o dono, perguntar como é que podemos chamar a atenção. Como é que podemos fazer com que ele faça esta pose. Porque o dono conhece o melhor. Entendo. Entendo. E você usa algum tipo de comida também? Algum petisco para chamar a atenção? Então, eu já, quando eu trabalhei com cavalos, aqui a gente usa, às vezes, a cenoura, né? Ou, às vezes, eles usam umas balas, mesmo de menta, que os cavalos aqui gostam. Já usei isso. Acho que só. De comida, só usei isso. Você usa alguma coisa? Eu não uso, mas, normalmente, o dono traz alguma coisa. Ou um biscoito, ou cenoura, alguma coisa que eles gostem. Mas, pode ser isso. Pode ser alguma coisa que eles gostem e pronto. Então, no ensaio equino, você tem que ter uma assistente. Ou, às vezes, duas. Para poder capturar aquelas poses, né? Como você queira. Uma outra coisa que eu acho válido falar para quem está assistindo. Por exemplo, na fotografia pet com cachorro. Quando a gente quer chamar a atenção, a gente faz isso. Faz os barulhos. Usa os petiscos. E, às vezes, a gente é barulhento, né? Para chamar a atenção, dependendo da situação. Principalmente, se a gente está fotografando num lugar urbano, onde tem muitos barulhos, né? Então, a gente é bem loud. É bem barulhento, né? E o cachorro não assusta, né? Não. Fala para a gente nessa questão de trabalhar com o cavalo. A gente pode ser, assim, loud ou não? Pois, depende do cavalo e depende do sítio em que nós estamos. Depende da situação. Normalmente, a maior parte das fotografias que eu tiro é mais em campo. Aí não há muito barulho. Então, quando se tem de chamar a atenção, o cavalo normalmente ouve mais e presta mais atenção quando é barulhos mais calminhos ou mais baixinhos. Se for uma coisa muito alta, eles começam a ignorar. Mas se for, por exemplo, esta app, se for com os sons dos cavalos, eles já olham mais. Mas mesmo aí podem passar... Eu já fotografei cavalos que passado dois, três minutos já nem queriam ouvir a... Já não olhavam para nada porque já não queriam ouvir a app. Já ignoravam. Ignoravam. Mas o que eu falo nessa questão, por exemplo, eu acho que eles se assustam se a gente for muito barulhento, está fazendo muito barulho, esses movimentos bruscos. Ou não, não tem... Bom, talvez seja porque os cavalos são mais quietos por estar no campus, né? Aqui o que eu vejo, às vezes, das vezes, né? Da minha experiência fotografando cavalos, é que eles ficam meio com medo. Porque a gente está fazendo muito barulho, não está com uma energia calma, eu acho, para estar perto de cavalos. Então parece que eles se assustam. Foi essa a experiência que eu tive. Parece que não é a mesma que você tem com os cavalos. Eu acho que depende do cavalo. Depende muito do cavalo. Mas, normalmente, os cavalos que eu tenho tido em frente à câmera, normalmente, não são muito assustadiços. Ou, então, o melhor é sempre ter uma atmosfera calma para o cavalo também ficar com uma expressão calma na cara. Senão ele vai ficar com uma expressão na cara, assim, muito assustada. E nunca fica bonito nas fotos. Por exemplo, há cavalos em que eu já tive o dono ou a dona a saltar, a fazer assim, uh, para ele olhar, porque senão não olhava. Portanto, depende do cavalo. Mas fazer muito barulho, acho que não é boa ideia. Nunca. Porque eles ficam, assim, meio agitados e não é muito bom para eles. Agitados. Foi isso que eu imaginei. Por isso que eu pergunto. Mas é legal saber disso também. Porque eu não tenho, assim, muita experiência, né? Fotografando cavalos. Então, eles também, como os cachorros, então, depende, né? Tem o geral, né? Do temperamento, do comportamento, né? Mas, na verdade, depende do comportamento de cada um. Eles são diferentes. Legal. Legal. Me abriu os olhos. Legal para ver isso. O trabalho que você faz, né? Com os animais, com os cavalos. Eu quero mostrar umas fotos aqui para o pessoal. Na questão da fotografia do cavalo com o dono. Qual o seu segredo para capturar a conexão entre eles? O amor entre eles? Como você faz esse tipo de foto? E deixa eu colocar aqui as fotos para o pessoal ver também, né? Então, fala para mim. Como você captura? Como você faz a fotografia do cavalo com os donos? Portanto, por acaso, esta fotografia aqui é uma amiga minha, que eu já conheço há muito tempo e já tinha fotografado em 2018. Portanto, já tinha uma conexão com ela, já tenho uma amizade com ela. Eu acho que o mais importante é sempre ter uma amizade e estar numa atmosfera muito boa com o dono do cavalo. Não fazer coisas com pressa e, pronto, deixar o dono também sentir-se bem e fazer uma amizade primeiro antes de fazer as fotografias. E depois, quando se vai fotografar, deixar o dono com o cavalo fazer o que ele normalmente faz. Por exemplo, aqui nesta fotografia eu disse-lhe, olha, vai até lá e depois vem para cá e vai normalmente como se estivesse a andar com a tua égua, normalmente. E, normalmente, assim, captura-se os momentos verdadeiros. Ou, então, por exemplo, quando é uma pose mais... Esta aqui foi a andar, portanto, era mais... Estava, assim, mais descontraída. Mas, quando é uma pose, assim, mais de pose menos, por exemplo, como esta, normalmente eu digo, põe-te aí e olha para o teu cavalo. Fala com ele o que é que gostas nele. Pensa no que gostas nele e o que é que te faz feliz nele. Pronto, e ter, assim, uma conversa com a pessoa. E depois ela vai sorrindo, vai abrindo. Depois também há pessoas que são menos falativas e preferem só estar em pé e sorrir. Às vezes digo-lhe, olha, dá-lhe um beijinho, se quiseres, ou faz assim. E depois aquilo vai fluindo e quanto mais vamos passando na... Ou quanto mais tempo vai passando junto com o cliente, mais ele vai abrindo e mais vamos conseguindo tirar fotografias mais íntimas. Tudo depende da pessoa. Mas, até agora, eu não tive problema com ninguém. E toda a gente consegue mostrar aquela paixão e aquele amor pelo seu próprio cavalo. E acho que temos sempre... Conseguimos sempre capturar pelo menos uma ou duas fotos em que se nota bem que não foi a pessoa estar ali em posse, mas foi mesmo um momento verdadeiro. E se vê nas fotos. Muito, muito lindo. Pia, o que você acha que é imprescindível para um fotógrafo que esteja querendo começar a fotografar cavalos pela primeira vez? O que é imprescindível esse fotógrafo fazer para ter um ensaio de sucesso na fotografia equina? Acho que o mais importante é entender o cavalo. Entender como é que ele se mexe, entender como o fotografar de melhor forma. Por exemplo, eu quando comecei a fotografar não sabia como fotografar de melhor forma e tive de aprender ao ver muitos outros fotógrafos. Porque há pauses em que o cavalo fica muito mal, fica feio, fica com a cabeça muito grande ou também dependendo do equipamento que nós temos. Se for uma câmera com uns milímetros muito, ou uma lente com uns milímetros muito pouquinhos, por exemplo, se for uma lente de menos de 100 milímetros, não é bom. O cavalo já não fica tão bem. Pode-se experimentar com isso, sem problema. Conheço uma fotógrafa muito boa alemã que às vezes se experimenta e fica muito giro. Mas o cavalo fica desformado, não fica com a sua forma verdadeira ou fica com a cabeça muito grande e aí as proporções já não ficam tão bonitas. Portanto, acho que o mais importante é entender o cavalo, entender sobre cavalos, entender como é que eles se mexem, o que é que eles fazem. Entender também do equipamento, o que é que é preciso para capturar as proporções boas e bonitas. Tem algum curso que você sabe sobre comportamento de cavalos, psicologia, alguma coisa que você pode compartilhar com as pessoas ou não? Há muitos, mas eu, por exemplo, por isso é que eu comecei a fazer um e-book. Eu estou a escrever agora um e-book sobre como fotografar cavalos porque há muitas pessoas que cá no Sul não sabem. Eu estou a escrever em português, mas depois se calhar também, se for preciso, ponho em inglês. Eu conheço muitas pessoas da Alemanha e da Noruega que fazem esse tipo de workshops e ensinam, mas é tudo ou em alemão ou na língua delas, não é muito em inglês. E em Portugal não há nada disso, então eu estou a escrever um e-book curtinho, uma coisa simples, para ensinar as bases de como fotografar um cavalo e como o fazer parecer melhor na fotografia. Que ótimo! Quando você lançar esse e-book, fala para a gente, vem aqui, a gente faz outra entrevista, compartilha com o pessoal na comunidade. Eu acho interessante porque é carente mesmo de informação sobre fotografia de cavalos. Aqui nos Estados Unidos tem muitos, eu conheço vários, mas é tudo em inglês. Mas eu acho, então, é carente nessa questão para nós, na nossa linguagem em português. E parabéns pela iniciativa de fazer esse e-book. Não deixe de compartilhar com a gente. Então, uma coisa que é importante é saber sobre o comportamento do cavalo, um pouco da psicologia, comportamento. e, então, o equipamento. Você disse que uma lente menos de 100 milímetros? Nem sei se é essa palavra em português. Milímetros! Milímetros! Vou falar em inglês. Milímetros! Milímetros! Milímetros? Deve ser. Deve ser milímetros. Então tem que ser acima. É interessante isso. Gostei muito. E que lente você usa, então, para fotografar os cavalos? Eu uso uma de 70 a 200 milímetros e tenho uma abertura de 2.8. Acho que eu, quando comecei a fotografar agora em setembro, eu tinha só a minha lente de kit da minha máquina e pronto. Eu agora, quando vou ver as fotos de antigamente, eu vejo a diferença da qualidade e também a diferença das proporções e não é boa. A que eu tinha era, acho que era 60. Alguma coisa assim com 60. E eu troquei para uma que é de 70 a 200 e estou muito contente. É muito diferente. Sim, sim. Eu acho que, assim, usando um bom equipamento, obviamente, né, uma foto vai ficar melhor, de melhor qualidade, mas eu acho que a visão do fotógrafo também, né, pode fazer uma foto bonita sem ter um equipamento caro. Mas eu entendo isso. A 70 a 200 é a minha lente favorita. É a lente que está na minha câmera, assim, sabe? É essa que eu uso. Apesar de ser pesada e tudo, mas é essa que eu uso porque o look dela é incrível. E quando a gente já sabe, né, o estilo que a gente quer na fotografia, então, às vezes, o equipamento, obviamente, vai ajudar para a gente capturar aquela imagem final, como a gente quer, né? E já falando disso, me diz, então, o que que, quais são os do's and don'ts, os faças e não faças, não pode fazer, né, na fotografia equina? Eu acho que não há não podes fazer, porque todas as ideias que nós temos podem ter um resultado bom. Por exemplo, eu o que faço muito nas sessões é, eu tiro as fotografias que eu sei que vão ficar boas, aquelas poses que eu sei que vão ficar boas, e, ou no meio, ou no fim, experimente coisas novas. Normalmente, até agora, cada vez que experimentei alguma coisa nova, eu não gostei e apaguei. Mas acho que é bom experimentar. Tirar as que se sabe que vão ficar bem, por exemplo, eu tiro sempre as poses direitinhas, pronto, vamos fazer esta pose, esta pose, depois também deixamos o cavalo andar naturalmente, a ver, e tiro-lhe assim. E depois, no fim, experimento coisas novas, ou tirar de cima, ou tirar de baixo, ou tirar de trás, e depois, no fim, vê-se o que é que fica melhor. Certo. E os don'ts? O que uma pessoa não deve fazer, de jeito nenhum, num ensaio, num ensaio de fotografia de cavalos? Ok, uma coisa que não se deve fazer mesmo, que já me aconteceu, infelizmente, numa sessão, é não pôr em perigo ninguém, por causa de uma fotografia. Porque, infelizmente, já tive uma cliente que caiu de uma ponta abaixo, por causa da sessão. Foi uma ponta pequenina, mas ela ficou muito mal, e partiu uma vértebra. E não vale a pena, não vale a pena pôr-se em perigo, porque, por exemplo, se o cavalo, se for um cavalo mais medroso, e se ele tiver medo, e estiver muito nervoso, mais vale não ir para aquele sítio. Porque, por exemplo, às vezes, o dono quer tirar a fotografia daquele sítio, o lindíssimo, mas o cavalo não, está-me com muito medo, e mais vale não ir, e não arriscar o cavalo, magoar-se, ou o dono magoar-se, e não, isso é que é mesmo um don't. Não, não façam isso. Se o cavalo estiver muito nervoso, e começar a saltar, e começar a, pronto, começar a ficar muito nervoso, o melhor é parar, e acalmá-lo, ir de volta para o estábulo, ir para um sítio onde ele conhece, e ficar mais calminho, porque senão, vai dar em azar, e é melhor não. É, isso é perigoso. Você sabe o que me faz, me faz aqui pensar, é, aqui nos Estados Unidos, tudo se dá processo, né, as pessoas processam todo mundo. Então, aqui é normal a gente ter um seguro, né, para ser fotógrafo, eu tenho seguro, não só do equipamento, mas um seguro que a gente chama aqui de liability, né, que é, se acontecer alguma coisa assim, alguém se machucar durante o ensaio, né, então, assim, eu já tenho esse seguro, que, né, acontecer isso, a pessoa não pode me dar um processo, né, já está o seguro que vai pagar, não, né, não vai ter problema de pegar minha casa, meu carro, nada disso. Então, eu acho, assim, é interessante saber disso, e saber desse don't, né, que você está falando, porque eu acho, então, eu acho que deveria ser imprecedível para o fotógrafo que faz fotografia de cavalos ter algum tipo de seguro nessa questão, ou ter também no contrato, né, que já é uma cáusula do contrato, se acontecer algum acidente durante o ensaio, né, a pessoa... Não tem culpa, o fotógrafo não é responsável, né, se a pessoa cair, se machucar, levar um coiso do cavalo, né, o fotógrafo não é responsável, eu acho que isso tem que ter em cáusula de contrato, com certeza, né? Acho que isso é o melhor até, porque até agora, até agora só aconteceu isso, e as pessoas sabem antes que eu não, eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem, não é? E pelo que o cavalo faz, por isso, acho que isso é importante. me abriu, me deu um insight aqui na hora, foi isso que eu pensei, pensei, contrato e seguro, com certeza. Mas, eu vi algumas das suas fotos, né, que a gente já mostrou aqui pro pessoal, mas tem uma foto, que eu fui no seu site, porque eu falei que eu fiquei stalker, né, então eu fui no seu site, e eu achei uma foto linda, desse cachorrinho, com o cavalo, essa foto, me chamou a atenção, assim, de uma maneira tão grande, eu me apaixonei com essa foto, e eu queria saber, é, e eu queria saber a história dessa foto, como você capturou, quem é esse cachorrinho, como é que isso aconteceu, qual a história por trás dessa foto? Portanto, esse cavalo é, é a égua de uma amiga minha, que por acaso até foi ela, que me incentivou a começar a fotografia, profissionalmente, e eu tiro fotografias do cavalo dela, com essas mantas, e pronto, com produtos da loja dela, que ela tem uma loja de coisas e questos, e nós íamos tirar, pronto, íamos tirar as fotografias de inverno, com as coisas de inverno, a coleção de inverno, e a minha irmã tem o cão dela, então levamos o cão também, para ter o cavalo com a manta, e o cão com a manta, e pronto, ele como gosta muito de cavalos, começou a saltar, e eu tirei-lhe a foto assim, basicamente, essa história, não é muito, não é uma coisa assim, muito fantástica, mas... Mas você induziu o cachorro a saltar? Não. Foi causado isso? Foi de momento? Foi ele que saltou sozinho, e eu estava pronta para tirar, e tirei. Que lindo. E os dois se dão bem? Porque na foto... Eu acho, é por isso que eu pergunto, eu acho que às vezes, a foto tem uma história, né, que a gente não sabe. Eu vejo essa foto, e eu penso, um cachorrinho que ama o cavalo, os dois estão juntos, vivem na mesma casa, é uma foto, de repente, de Natal, está nevando, sabe, você vê assim, eu adoro ver fotos, dessa maneira, e tentar imaginar aquela história, e às vezes eu tenho vontade, de conversar com o fotógrafo, e saber qual a história, como é que foi feita, e é por isso que eu, estou te perguntando, porque eu amei essa foto, muito linda. Que engraçado. Por acaso, é uma fotografia de produto mesmo, para vender os cobertores, mas, mas não, o cachorro vive aqui connosco em casa, e o cavalo está com a minha amiga, em casa dela, portanto, eles subiram-se pela primeira vez, na vida, mas ele, como gosta muito de cavalos, começou a saltar, e ó, ficou todo excitado, e por causa, pronto, começou a saltar, ele estava na trela, eu é que tirei a trela, que ele tinha uma trela, que ele se não ia saltar para cima da égua, como um maluco. Uma trela é uma guia, é uma lixo? Sim. Trela? Ok. Não, linda, parabéns, adora essa foto, eu acho que tem que estar mesmo no seu website, portfólio, a capa do seu website, porque é linda demais, parabéns, viu? Muito obrigada. E, então fala, você já falou um pouquinho que está fazendo esse ebook, então esse é um projeto, né, que você está trabalhando, algum outro projeto que você está fazendo, conta para a gente se tem alguma novidade, alguma coisa acontecendo. Neste momento, só estou mesmo a fazer o ebook, e pronto, agora também estamos em confinamento aqui em Portugal, e eu parei de fotografar agora um tempinho, mas pronto, entretanto, eu como ainda vivo em casa, não estou, não preciso ganhar dinheiro para sobreviver, portanto, não faz muito mal, por isso é que também estou a usar o tempo livre para escrever esse livro, porque já tenho tido pessoas que perguntam, como é que, perguntam, vem ter comigo, como é que eu vou tirar fotografia de um cavalo? E eu pensei, por que é que não escrever um livro? É tipo, é um ebook, mas é tipo uma apresentação com as coisas mais, com as coisas mais importantes, os tópicos mais importantes, e pronto, estou a usar o tempo para fazer isso. Que legal, que legal, Beatriz. Foi um prazer estar falando com você, conheceu mais um pouquinho sobre o seu trabalho, conheceu um pouquinho sobre a fotografia equina, não vejo a hora de ver esse ebook, não esqueço de compartilhar com a gente. E qual o conselho, para a gente encerrar, qual o conselho você poderia dar a um fotógrafo que queira começar, na fotografia pet em geral, ou fotografando cavalos? Eu diria, começar, comece, que comece, e que, por exemplo, se não tiver cavalo próprio, que vá ter com pessoas, ou vá a um estábulo, e pergunte se pode tirar fotografias, até, eu, por exemplo, comecei, eu comecei a tirar fotografias equinas, ao fazer de bórdula, não é? Faço de graça, comecei a tirar muitas fotografias, comecei a dar às pessoas, e só agora em setembro é que comecei a fazer, também a ganhar dinheiro com isso. Portanto, eu acho que o melhor é começar a fazer, começar a investir, começar a ir aos sítios que se quer ir e explorar muito, porque eu acho que o melhor, na fotografia equina, o que eu adoro é eu ir a novos sítios, ir a novos estábulos, ver novas pessoas, conhecer novas pessoas, eu conheci tantas novas pessoas, tão fantásticas, tantos amigos que fiz ao ser fotógrafa, e ao ir a todos os sítios, e acho que o melhor é começar, começar e fazer pela paixão, não fazer pelo dinheiro, nem fazer pelo, pronto, por motivos que não sejam bons, mas fazer por paixão, porque se adora, eu adoro tirar fotografias aos cavalos, eu tiro aos meus próprios sempre, tenho imensas portas dentro. Que ótimo, ótimo conselho, Beatriz, Beatriz, estou te chamando de Beatriz, Beatriz, não é? É, está bom, está bom. Não, ótimo conselho, acho ótimo conselho, então comece, né, comece, network, e não tenha medo de arragar. Publicar, e mostrar, e fazer, e o melhor é fazer, 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 é assim que se torna um bom fotógrafo, não é? Exatamente, concordo, concordo. Olha, prazer ter você aqui com a gente, para quem gostou dessa entrevista, quer continuar essa conversa com a Beatriz, entra no grupo Fotografia Pet Unleashed, é uma comunidade para fotógrafos que falam português, né, e lá você pode continuar essa conversa, perguntar alguma coisa para a Beatriz, sobre fotografia de cavalo, ela tem conhecimento, e tem muita, muito conhecimento para agregar para a comunidade, então, vá lá, pergunte para ela, traz ela mais para o grupo, para estar postando, postando as fotos, e comentando com a gente, porque o seu trabalho é muito lindo, e merece ser divulgado, viu? Obrigada. Prazer ter você aqui. Obrigada, foi um prazer também, estar aqui, para conhecer mais pessoas que estão na fotografia, acho fantástico conhecer mais pessoas que, adoram fotografia, e que vivem disso, não é? Sim, sim, muito, muito obrigada, por aceitar o meu convite, muito obrigada, por bater esse papo comigo, foi ótimo, espero que, é só o primeiro, mas espero que não seja o último, espero que a gente continue esse papo, e traga essa informação, para o pessoal no Brasil, sobre fotografia de cavalos. Prazer, Beatriz, um beijo. o o o Legenda Adriana Zanotto